Olá pessoal, esta é mais uma videoaula sobre os benefícios do software ES2 Automotive E hoje como a gente pode ver aqui na tela, a gente vai falar sobre o recurso da aplicação das peças nos veículos Que é um recurso importante para o próprio gerenciamento das informações, do conhecimento dos vendedores em relação a aplicação das peças Então devido a grande gama de produtos que uma auto peças ou até mesmo um auto center tem em relação ao seu estoque Seja pelos tipos de peças e também pelos modelos e marcas de veículos Então acaba tendo um volume muito grande Então dentro do exemplo que a gente coloca aqui nessa tela de demonstração É uma coifa homocinética que pode ser aplicada uma para determinado veículo e outra para outra Então agora a gente vai ver como fazer isso no ES2 Automotive Vamos lá Bom, então eu tenho o cadastro de produtos Eu vou posicionar aqui em um produto qualquer Só para a gente A gente ver ali como funciona Vou pegar aqui um exemplo já selecionado Então eu tenho o farol H4S sem lâmpada Direito aqui, lado direito Uma referência aqui Tenho as informações dele Tem a parte de custos, análise de custos e aqui nas especificações onde eu vou colocar a aplicação do produto A parte das cadastradas serve para cadastros de veículos Então eu tenho aqui na parte de auxiliares cadastros de veículos Então eu posso cadastrar, Gol, Fiesta Posso ir cadastrando veículos e aqui embaixo é um campo livre para digitação Então a orientação sempre é quando a peça vale para o veículo independente do ano Coloca-se como cadastrada Quando ela é para algum ano específico Coloca-se aqui embaixo digitando o nome do veículo e o ano ou uma série específica do veículo Para deixar lá em cima só o que é cadastrado Então isso facilita porque Tendo uma base de dados Completa assim com aplicação Independente de quem for Trabalhar na parte de De vendas ali Vai conseguir encontrar as peças Porque a aplicação das mesmas Está no sistema E o melhor é que isso está como Desvinculado da descrição E está desvinculado também de um texto muito grande Então aqui é um cadastro e aqui é um texto limitado Sem a opção de dar enter e tal E especificar mais coisas O que facilita a busca E isso a gente vai ver depois ali Assim que o sistema gerencia essa parte da aplicação Bom, agora a gente que viu como colocar isso A gente pode ver como buscar essa informação Então uma das formas é através da pesquisa Então a gente tem algumas pesquisas Essa aqui é uma das principais Aqui eu posso entrar com a peça O nome da peça O veículo, a marco, a referência Ou sem nenhuma informação Que ele já vai filtrar Vai trazer para mim todos os produtos e suas aplicações Veja que deu 20 mil registros Sendo que no cadastro de produtos A gente tem Vamos ver aqui quantos produtos cadastrados Então a gente tem 10 mil produtos cadastrados E 20 mil nessa consulta Por que? Por causa da aplicação Pode ver que o primeiro item aqui Ele repete várias vezes Porque ele tem vários itens Lá de aplicação Então vamos para o nosso exemplo Vou colocar aqui farol E vou botar o veículo palio O sistema já vai filtrar para mim As informações que eu quero Eu posso colocar aqui a barra de filtro Vou mexer um pouco aqui Na configuração das colunas Para facilitar um pouco Isso aqui depois fica salvo Só estou Como não tinha salvo ainda O sistema pediu para eu Configurar aqui Então vamos colocar aqui Até para salvar para as próximas vezes Não precisar fazer isso Então eu tenho o farol Eu posso procurar aqui E olhar Inclusive aqui com a informação de estoque Valor de venda Então tem essas informações todas aqui E aqui eu tenho as aplicações Então fica fácil de encontrar Poderia ter feito também De outra forma Naquela consulta ali Que seria Vou botar aqui farol E aqui No veículo Botar palio Eu botei o asterisco na frente Para caso O nome do texto Que eu esteja digitando Não esteja no início Aqui no caso Todos começam com palio Mas poderia ter Por exemplo aqui Siena está no meio do texto Então a gente coloca O carácter asterisco Para o sistema Buscar em qualquer parte Da aplicação Então tem a mesma informação aqui Outra Outra Forma também É na hora da venda Então Vou abrir aqui A tela de pedidos Vou abrir a tela de pedidos Tem que arrumar aqui Porque é outra consulta Vamos só arrumar aqui Ligeirinho E a descrição Diminui um pouco Então eu poderia Estar aqui na venda Aqui Botar Farol Né Do palio Vou botar já Direto aqui E daí vou Até achar o que eu quero Dou um enter Aqui o sistema Já trouxe Para mim No caso aqui Estava inativo Mas Já consigo selecionar A partir Da descrição E da aplicação Isso é bem Facilita bastante Porque Tu está ali Lançando Os itens Ou poderia ser Num orçamento Que tu está Apenas passando valores Para o cliente Tu consegue Buscar na própria Tela da venda Pelo produto Pela aplicação Né E isso facilita Bastante Como a gente Falou ali no início Né Isso aí Na verdade É uma base De informações Da empresa Então Claro que tem Que ter um cuidado Uma padronização Para se cadastrar Isso Porque A medida que tem Mais Vendedores E mais Pessoas Utilizando o sistema O ideal É que se padronize Assim A questão De como Como cadastrar A descrição Do produto A aplicação Do produto Para que todo mundo Entenda como As informações São colocadas No sistema E isso vai facilitar Na hora de buscar Essas informações Então Dessa forma O sistema Permite Que o usuário Tenha Um bom Gerenciamento Do seu estoque E com a aplicação Dos mesmos Nos veículos Né Por hoje era isso Até a próxima Tchau